Sim, vamos que vamos, vascarrinas e vascarrinos, domingão dia 25 de agosto e bora lá começar muito bem informado de tudo que acontece no Vascão, bora lá e vamos que vamos, olha antes de nós começarmos as nossas notícias, quero pedir a gentileza para você se inscrever, deixar aquele joinha, fazendo isso você fortalece muito o meu trabalho, porque aqui tem notícia, novidade, lives todos os dias sobre o nosso Vascão. Bom dia, vascaína, bom dia, vascaína, o dia 2 de setembro se aproxima e com ele aquela nossa ansiedade, que ela é minha e ela é sua, por reforços e o que estamos percebendo nos últimos dias é que o Vasco vai sim reforçar a zaga, ontem nós tivemos uma resposta do Tolói falando que quer ficar mais uma temporada lá no futebol europeu, ainda bem já resolveu, mas o Vasco definiu ali qual é a sua prioridade, será que nós teremos essa dupla aqui junta de novo? É, Paiello e Luan Pérez já jogaram junto, o zagueiro que tem 30 anos com 1,90m é prioridade no Vasco, o Vasco ontem abriu conversas sim já confirmadas para ter o zagueiro na colina, o zagueiro que passou por uma grave lesão, mas já está recuperado, né Alex? Está, infelizmente se lesionou, problema no joelho, mas já está de volta. Nós temos casos recentes no próprio Vasco, o GB por exemplo, tantos e tantos meses fora, já está pronto, graças a Deus, totalmente pronto para atuar e assim, hoje o futebol, ele tem a medicina ali muito avançada para apoiar e com certeza, por confiar no trabalho do Pedrinho, a gente sabe que vai vir ali coisa boa e nós vamos ter ali um bom zagueiro. Nós estamos fechados com o Pedrinho, né? Então, Luan Pérez, muito bom jogador, a temporada dele de 2023 foi excelente, porém parou ali por questões de problema de lesão. Outro que corre por fora é o Rodrigo Guti, outro zagueiro também, só que esse é mais novo, atua na Holanda, seria meio que uma aposta e eu vou falar para vocês, o Vasco não tem como apostar, mas precisamos sim de um zagueiro que chegue para ser titular, uma vez que amanhã no jogo do Vasco contra o Atlético Paralense, o Atlético Paralense que deve vir com o time reserva, o Vasco deve ali poupar, né? E vamos abrir um aspas, o Léo Pelé, que nos últimos dias vem sendo criticado e muito e vou ser sincero para vocês galera, clima para o Léo está muito pesado, eu vou junto da galera, às vezes quem sabe novos ares para ele, porque a torcida vai continuar pegando no pé, o último jogo nós perdemos por duas falhas, né? Ou três, né? Primeiro gol, depois ele erra o gol na cara e aí vai, né? São tantas falhas que a gente confunde. Então nós podemos ter essa dupla junto, mas o que mais chamou atenção ontem na torcida vascarina? Eu vou até mostrar para vocês. Ó Alex, mas que campo de calor é esse? É! Será que agora a gente vai ter um substituto à altura? Porque muita gente ficou ali reclamando a saída do PEC, o PEC que foi para os Estados Unidos, mas o Vasco ele se aproxima de um jogador com características parecidas com o PEC, porém com muita qualidade ali em questão de finalização, de bom passe de cruzamento, que é o Benjamin Garré, o argentino de 23 anos que atua na Rússia. Galera, vou te convidar a dar uma passada aí nos DVDs pelos canais do YouTube para vocês verem o cara jogando bola e joga muita bola. Inclusive hoje na nossa live eu vou tentar mostrar alguns trechos dele jogando, tá? Para vocês terem uma noção na live mais de noite. Mas olha, canhoto, tá? Na última liga russa ele fez 9 gols e 3 assistências em 20 jogos. O que que acontece? Tem um bom passe, acerta quase que 90 por cento desses passes, tá? Cria muito bem chance e tem uma vantagem, galera. O que o Vasco precisa. Se vocês perceberem, ele volta aqui, ó, ajudando muito, muito aqui, ó. E aí o que que acontece? Voltando ajudando o lateral, coisa que o Vasco precisa ir muito para reforçar ainda mais também a parte defensiva. Ele tem essa característica defensiva e ganhando quase que 50 por cento ali dos passes, das bolas que ele tenta tirar ali na defesa. E aí, ó, eu espero que venha ser feliz do Vasco. Fez toda a sua base no Manchester City. Muito bom jogador. jogador pode vir e somar muito para o Vascão. Olha, vem para ser titular, hein? Vindo, vai criar ali, ó. Vai soltar uma pulguinha atrás da orelha do técnico Rafael Paiva, porque tem o Adson. Mas esse, é, e eu vou falar para vocês, hein? Vem para ser titular. E outra, o Vasco contratando, Luan Pérez, Garret, que são as duas bolas da vez. Tem até o dia dois ainda. Quem sabe não suja ali mais um volante. O Vasco vem, sim, para brigar pelo titular da Copa do Brasil, tá? Eu continuo confiante. Continuo confiante. É Copa, tudo pode acontecer. E eu vou sempre estar junto, ó, do meu Vascão. Vamos que vamos. Gente, um bom domingo pra vocês. Vou ficar antenado, hein? Saiu notícia e novidade. Você acompanha aqui. Valeu!